O vídeo do momento então que o guarda municipal agiu dentro do ônibus e fora dele. Veja o vídeo agora. Gente, vai errar, vai! O guarda municipal agiu dentro do ônibus e fora dele. O pai e o jovem que estava com ele, ele prestou o depoimento dele, o procedimento administrativo já tinha sido aberto antes disso, porque nós tivemos conhecimento do acontecido, para que seja apurado e assim, procedendo ao excesso, ele será punido de acordo com o que estabelece nosso regimento. O guarda foi afastado? Foi afastado da parte do serviço operacional até que a apuração seja concluída. Até o final então desse procedimento, não é isso? Eu digo assim, de forma bem claro o seguinte. Primeiro, os jovens. E eu passei lá, bem próximo, porque eu vinha do interior do estado. Inclusive, quem liderou esse movimento, chamou o pessoal pelo Facebook, eu não conhecia, se aproximou do carro quando me reconheceu, fiz uma selfie comigo. E eu vi assim, muito desse rolezinho, lamentavelmente, muita briga, muito empurrão lá no calçadão da Praia Formosa. Os jovens têm que ter um outro direcionamento para a vida. Os jovens têm que ter um outro direcionamento para a vida, porque senão eles não vão crescer na vida. Isso não é rolezinho. Rolezinho é uma outra coisa que deve ser interpretada como um movimento de paz. Lamentavelmente, os rolezinhos têm sido movimentos de violência. Eu apelo aos jovens que não façam mais isso, mas eu discordo frontalmente do que ocorreu em relação ao guarda. Eu, a opinião minha de Gilmar Carvalho, não sou favorável, porque disse hoje um ouvinte da Mix FM, ele nos ouvindo, é exoneração, afastar o serviço público. Não, foi um excesso, foi no momento que ele não devia ter feito o que fez. Não devia ter feito o que fez. Mas é um trabalhador. Deve ser punido, mas a punição não deve ter o excesso. Porque toda pena excessiva, toda punição excessiva, ela se torna um castigo desnecessário e que não ajuda em nada. Mas quando é que esse procedimento vai terminar? Esse procedimento está aberto, vão ser ouvidas as duas partes e, a partir do momento que as partes sejam ouvidas, vai ser aberto o procedimento, tendo resultado após a conclusão do inquérito em si, para que a gente possa dar o resultado final. Certo, se eu estima, o que tempo? Acho que uns 30 dias, aproximadamente. Depende do inquérito policial? Independe. Nosso procedimento é administrativo. O seu procedimento é administrativo. Justamente, nosso procedimento é administrativo vai ser feito por lá. E o mais bom até citado a ação que ocorreu lá, um minuto antes, houve até um furto no celular por dois menores, que foram apreendidos justamente por outra guarnição que estava lá da Guarda Municipal. Tiveram mais vídeos que circularam pelas redes sociais, pode observar uns três ou quatro, que houveram agressões lá entre os jovens mesmo e a Guarda Municipal interviu várias delas. E tentando evitar que acontecesse essa situação. Então, é bom que os pais também tomem cuidados relativo aos seus filhos, porque aquela ação que ocorreu lá foi uma ação que foi avisada por meios sociais. E eles se encontraram todos lá de uma forma de mais de 300 ou 400 pessoas, que não havia essa previsão. E ocorreram vários incidentes. E, a partir desse momento, a Guarda intervinha alguns, os outros vão ser apurados. E a gente quer orientar que os pais observem mais, tomem conta, para que eles não se coloquem também nesses locais que acontecem essas situações de briga de gangue. Eles marcam para que tenham brigas e outras ações. Então, a gente orienta também que tenham cuidado também para que isso não venha a ocorrer novamente. Exato. Olha, quem está falando não é um homem perfeito, não. Pelo contrário, viu? Sou um homem cheio de pecados. Mas os meus filhos, e aqui não vai nenhuma norma, nenhuma regra para os pais, mas os meus filhos, quando saem de casa, eles saem sabendo que tem que dizer para onde vão, o lugar onde estarão e a hora de voltar. E tem que estar em contato permanente com seus pais, eu e a minha esposa. Eu não aceito diferente de forma nenhuma, porque aprendi com os meus pais, que basta um olhar para determinar a obediência dos filhos. Mas, Fernando, um abraço para você. Muito obrigado. Vamos ressaltar que o trabalho da Guarda Municipal é outro. Esse foi um momento, inclusive desse guarda. Trabalha aí outro, muito bem feito, por sinal. E necessário para a manutenção do patrimônio público. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Gilmar. Se quer que a gente nos poste à disposição. Muito obrigado.